O SNF Z11, nova iniciativa da Suno Asset no mercado de fiagros, já está em circulação na B3 a partir desta sexta-feira, dia 16 de agosto. Eu já vou dar mais informações sobre o fundo. Antes, peço que você curta a nossa página aqui no YouTube, ative o sininho para receber as notificações e curta os nossos vídeos para que eles apareçam com mais facilidade na sua timeline. O Suno Fazendas SNF Z11 começou a ser negociado, foi listado nesta sexta-feira, dia 16 de agosto, depois de uma captação inicial de R$ 62 milhões. O fundo já fez seus dois primeiros investimentos, adquiriu uma fazenda em Gaúcha do Norte, no Mato Grosso, e adquiriu também CRAS, Certificados de Recebíveis do Agronegócio, cujo capital vai ser usado na criação de um novo sistema de irrigação nessa mesma fazenda que está arrendada ao grupo Jequitibá Agro. Concluído esse processo, você vai ter um aumento na produtividade da fazenda e um aumento também na rentabilidade desse arrendamento, que depende também do preço da soja no mercado. O SNF Z11, no entanto, ele tem um foco mais em valorização patrimonial do que em distribuição de dividendos. Eu vou deixar aqui o link da matéria, em que o pessoal da Suno Asset explica como vai funcionar o fundo. O objetivo é adquirir fazendas, atuar na remodelação dessas fazendas e vendê-las depois com um ganho, com um lucro, que posteriormente vai ser também repassado aos cotistas. Também vai ter distribuição de dividendos recorrentes. A ideia da gestora é começar esse pagamento até o fim deste ano. Por enquanto, o guidance está em mais ou menos R$ 0,05 por cota, mas essa distribuição deve começar nos próximos meses. A partir da renda obtida por duas fontes, o arrendamento da fazenda e os CRAs, que estão recebendo o pagamento mensal dos juros numa taxa de CDI mais 4% ao ano. As cotas começaram a ser negociadas por R$ 10,00, que era o valor patrimonial da captação, e podem ser, então, adquiridas pelo ticker SNFZ11. Lembrando, aqui não é uma recomendação de investimentos, a gente só está trazendo o relato dessa nova possibilidade, que a Suno apresenta como um investimento complementar ao seu outro fiagro, que é o SNG11, que está em meio ao seu processo de quarta emissão de cotas. E esse, sim, é focado em crédito, é focado na distribuição recorrente de dividendos. Para saber mais novidades sobre o SNG11, o SNFZ11, o mercado de fiagros como um todo, e tudo o que acontece no mercado de fundos imobiliários, Mais uma vez, eu recomendo que você siga a nossa página aqui no YouTube, ative o sininho para receber as notificações quando os novos vídeos forem publicados, e clique aqui também no link que está na descrição, para participar da nossa comunidade no WhatsApp e receber as principais notícias e informações do mercado assim que elas forem publicadas. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.